A vítima foi parar num leito de hospital, toda machucada. Era noite de sábado, aqui no setor Urias Magalhães. A vítima, de 38 anos, só queria dormir, na própria casa, descansar. Mas o companheiro dela, um homem de 34 anos, não dava sossego. Aparentemente, ali na fissura, por conta da droga, saía, voltava, ia, comprava droga, voltava, fazia barulho. A vítima, claro, foi lá e reclamou com ele. Quando ela reclamou, ela apanhou, apanhou bastante, socos, facão, tudo quanto é jeito. O que ele tinha ali, que ele encontrava na mão, ele usava para agredir a vítima. A vítima, então, procurou a polícia. Nessa primeira procura, ela ainda não estava tão machucada. Ela foi atendida na delegacia e retornou para o condomínio onde eles moram, aqui na região do Urias Magalhães. Quando ela retorna, já ali no início da manhã de domingo, depois de ter passado a madrugada, né, nessa questão de delegacia e coisa e tal, atendimento, né, ali, primeiros socorros. Quando ela volta, no início da manhã de domingo, aí que a coisa ficou feia. O homem de 34 anos a agrediu fortemente, bateu tanto que ela chegou ali até desmaiar. Ela ficou bastante machucada, dá para ver ali várias lesões, vários hematomas no corpo dela. Inclusive, ele teria pegado um martelo e acertado na cabeça dela e, por isso, ela perdeu a consciência. Ela cai, desmaia, o homem sai e aí ela vai acordar horas depois. Quando ela acorda, ela é levada para a casa da mãe dela, em outro setor. E lá no cais da Vila Nova, a família dela leva ela para procurar ajuda médica. Quando ela chega lá, o pessoal lá no cais da Vila Nova já acenderam o alerta vermelho, já ligaram também e acionaram policiais do 38º Batalhão. Os policiais do 38º, quando chegaram, viram a situação, já fizeram a entrevista com ela e ela indicou onde possivelmente estaria o autor. A equipe de pronto foi fazer a averiguação e foi constatada a veracidade da informação. E já foi identificado o autor, com a identificação e o local que ele poderia estar, a equipe de pronto já deslocou até o local e encontrou o mesmo na sua residência e fez a prisão do mesmo e a condução para a central. Os policiais do 38º Batalhão procederam então à abordagem e falaram para ele, olha o que você fez aqui, você arrebentou a sua companheira na porrada. Ele falou, não, 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 eu não, eu só me defendi, ela que me bateu. Mas ele não tinha nenhum hematoma, nenhum machucado, já a companheira dele estava internada no hospital, bastante machucada. Diante disso, ele foi preso. Quando a polícia puxou a ficha do menino, estava recheada. Vários passagens, inclusive contra essa mesma mulher de ameaça e agressão e também é ladrão também, tem passagem para o artigo 157, não é menino bom não. Então a polícia foi, procedeu à abordagem e o levou preso. Agora ele vai responder pela violência doméstica na tentativa de feminicídio. A polícia foi, procedeu à abordagem e a palestra de feminicídio.